No próximo domingo, as eleições serão uma oportunidade das forças democráticas conquistarem mais espaço dentro dos municípios e barrarem o avanço do autoritarismo. Nossa reportagem mostra quais são as expectativas dos movimentos populares para estas eleições. E na entrevista central, o presidente do PDT, Carlos Lupe, fala sobre a importância da luta pela soberania nacional e os retrocessos sob o entreguismo do governo Bolsonaro. Eu sou Pâmela Oliveira e a Central do Brasil começa agora. Central do Brasil Há mais de uma semana, o Amapá enfrenta um apagão de energia elétrica com falta de água e alimentos e também de internet bem em meio à pandemia. Ao menos 13 municípios continuam em estado de calamidade. Por conta do apagão, as eleições foram adiadas no Macapá, a capital do estado. E até o momento, o Tribunal Superior Eleitoral não definiu novas datas para este pleito. Em meio ao caos, os moradores ainda estão sendo vítimas da perseguição e da violência policial. Quem compareceu a um dos mais de 40 protestos contra o descaso do poder público teve de resistir à repressão. E os manifestantes estão sendo perseguidos até suas casas. Acompanhe a denúncia de um trabalhador que foi acossado pela polícia do estado. Eu vou divulgar esse vídeo de vocês aqui, agredindo a população, rapaz. Pois é, eu sei disso, fala de novo aí, eu sei disso. É por isso que vocês querem me bater, por causa da manifestação da Fortaleza. É por isso que vocês querem me bater, por causa da manifestação da Fortaleza. Fala de novo aí, fala aqui, é por isso que vocês querem me bater, vocês querem, por causa da manifestação da Fortaleza. Nós estamos procurando o nosso direito da Fortaleza, procurando. Nós estamos procurando o nosso direito. Amanhã for de novo, vai ajudar a gente a dar uma questão do senhor. Amanhã vai ajudar a gente a dar uma questão do senhor. Você está preparado para votar neste domingo? Além de ficar atento às propostas eleitorais e escolher com consciência os candidatos, nestas eleições existem algumas regras novas para o dia da votação por conta da pandemia. Quem conta mais é Nayata Wani. Nacional Há três dias das votações municipais de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral adotou algumas medidas inéditas para garantir o direito ao voto e evitar a contaminação. Como a biometria, que foi dispensada e agora todo eleitor deverá levar um documento oficial com foto e, se possível, uma caneta para assinar a ficha. Leandro Nascimento, que atua como mesário em São Paulo há quatro eleições, explica quais são as mudanças. Então, a fila vai ser com o distanciamento de um metro entre uma pessoa e outra. Na hora que vocês adentrarem, vocês vão ter que apresentar o documento com foto. Vocês vão mostrar para o mesário. O mesário não vai poder tocar no documento de vocês. Depois, vocês irão assinar o comprovante. Por isso que a gente pede que vocês levem a caneta de vocês. O comprovante, esse ano, você leva se você quiser. Se você não quiser levar, não precisa. Depois, vai ser liberado para vocês irem à urna. Mais de 147 milhões de eleitores devem ir às sessões eleitorais no próximo dia 15. O horário de votação foi ampliado em uma hora e funcionará das sete da manhã até às cinco horas da tarde. Com prioridade para os idosos, grávidas ou pessoas com deficiência até às dez horas da manhã. A mesária do Rio Grande do Norte, Clésia Silva, fala sobre as novas regras. Se você apresentar febre ou algum sintoma da Covid-19 nos últimos 14 dias, não saia de casa. Fique em casa e comunique sua zona eleitoral. Mantenha distanciamento na sua deslocação até o local de votação. Mantenha distanciamento das outras pessoas, de mínimo um metro. Use máscara o tempo todo. Vamos para a parada cultural. Hoje, você conhece um rapper brasiliense. A sugestão é do estudante Lucas Mota, do Distrito Federal. Parada Cultural E eu vim aqui hoje deixar uma dica imperdível para vocês. Meu mano, né, cara aí, ó, Firmeza, Lindon, acabou de lançar um tempo atrás o seu primeiro single, tá, engajando no mundo artístico da música. Moleque é bom demais. Primeiro single dele, auspicioso, já tá aí, ó, em todas as plataformas, tá em YouTube, tá em Spotify, tá em tudo que você imaginar. Ele ainda tá trampando, que logo mais vai vir mais um single, Oracro Freestyle, tá aí pra sair. E ainda tá no trampo, porque ano que vem vai vir o seu primeiro EP, é pela aranja. As eleições municipais podem trazer resultados positivos no combate ao autoritarismo. Agora é a reta final e os movimentos populares avaliam que o pleito é uma das oportunidades de ampliar as forças democráticas. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. A expectativa dos movimentos populares é de que sejam eleitos no próximo domingo governos comprometidos com uma defesa da vida, da democracia e do serviço público. Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do MST, defende que a população aprove nas urnas mandatos comprometidos com a causa popular. Por isso, a nossa perspectiva para domingo é derrotar e enterrar as ideias bolsonaristas e avançar nas ideias democráticas, populares, dos movimentos, de construir um projeto e retomada da democracia do Brasil. Para o movimento estudantil, a eleição é uma oportunidade de garantir governos alinhados com a educação e com a defesa da vida durante a pandemia, como analisa a presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Rosana Barroso. Se a educação não estiver no centro do debate, para que a gente supere as crises da pandemia do coronavírus, a gente não consegue sair desse momento. Então, daqui sai a pesquisa, daqui sai a ciência, daqui tem saído a transformação da vida de tantos jovens, de tantos brasileiros e brasileiras, através da entrada no ensino superior, através dos institutos federais. Então, essas três coisas precisam estar aqui nessa linha de frente. Eu chamo do tripé que a gente não pode esquecer de forma alguma, porque precisam estar aqui como prioridade. Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, analisa que esta eleição representa uma retomada de protagonismo das forças políticas de esquerda no âmbito municipal. Então, recuperar terreno no termo numérico, nós acreditamos que é possível a gente aumentar o número de prefeituras e de vereadores e vereadoras do campo democrático popular, mas recuperar, sobretudo, no sentido de os municípios serem, digamos assim, uma espécie de resistência às políticas em âmbito federal. A democracia envolve a proteção dos patrimônios públicos brasileiros. A Petrobras, por exemplo, garante soberania energética ao país, mas tem sido entregue para conglomerados transnacionais em uma política privatista. Sobre o assunto, o Jonatas Campos conversou com o Carlos Lupe, que é presidente do Partido Democrático Trabalhista. Entrevista Central Nossa entrevista central hoje é com o Carlos Lupe. Ele é presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Vai conversar conosco sobre política e sobre o Brasil. Presidente, agradecemos sua participação em nosso programa. E o senhor foi ministro do trabalho e sabe a importância de políticas públicas que garantam emprego e renda para o trabalhador. Falando sobre o governo Bolsonaro, é possível reverter esse desmonte do Estado promovido pelo atual governo? Olha, eu acho que ele está destruindo o seu próprio governo. Pela primeira vez, desde a criação do Ministério do Trabalho, que fará 90 anos, nós não temos um ministério para cuidar da questão dos trabalhadores. Nós temos um ministério da economia, um ministério da indústria, um ministério que cuida de tudo, menos aquilo que é o mais importante para a sociedade, que é o trabalhador. É ele que movimenta a sociedade, é o trabalho, é o emprego com a carteira assinada que faz se distribuir renda com maior eficiência e sendo o mundo inteiro. Eu lamento profundamente que esse governo tenha andado para trás na área de reajuste real do salário mínimo, na área de reajuste dos aposentados, dos pensionistas e do desemprego que está aí. E penso que vai ser muito difícil, nós vamos ter um ano de 2021, depois desse ano de crise praticamente parado, onde nós vamos ter grande dificuldade para recuperar a geração de emprego e renda, porque o governo Bolsonaro é um governo de destruição dos direitos do trabalhador. Presidente, falando da Petrobras, a Petrobras tem reduzido a produção, tem vendido ativos lucrativos que geram emprego no Brasil, inclusive fechando fábricas no Nordeste. O senhor acha que a Petrobras vai resistir a esse ataque contra seus ativos e contra sua política nacional aqui no Brasil? Amigo, desde a sua criação, em 1954, por gentileza Vargas, a movimentação pela destruição da Petrobras é grande em todos os governos de direitos e neoliberais. Já tivemos outros episódios assim. Agora, nenhum avançou tanto nessa destruição quanto o governo Bolsonaro. Eles estão vendendo e entregando a parte lucrativa da Petrobras, a parte da destruição, estão entregando já as áreas de perfuração de petróleo, que já se sabe que tem grande potencial de descoberta de petróleo já confirmada. Então, a gente vê um governo que, além de destruir o direito dos trabalhadores, está destruindo a soberania nacional. Não existe país no mundo que consiga sobreviver com dignidade, que consiga crescer, sem ter o combustível fóssil, o petróleo, para alimentar o seu crescimento da economia. E quando a gente fica entregando isso na mão dos grandes grupos nacionais, nós vamos continuar sendo o quintal do mundo. E eu acho que isso é muito ruim para o país, mas se Deus quiser, 2022 está chegando e isso vai mudar. O PDT é um partido nacionalista e sempre foi contrário às privatizações. E dentro desse tema, eu gostaria de falar da Eletrobras. Qual a importância da Eletrobras para o Brasil e qual o perigo de uma hipotética privatização dessa grande estatal brasileira? Nós somos um dos poucos países do mundo que a maior parte da energia elétrica é limpa, é vinda das represas de água. Temos um grande potencial solar. Aí no Nordeste, principalmente, a energia solar está crescendo muito. Nós já temos quase 15% da energia consumida do Brasil, sendo energia alternativa, energia do sol, energia do vento, eólica e solar. Então, eu penso que é estratégico o país ter o domínio da energia, que significa geração de renda, de crescimento da economia. E é muito ruim nós vermos essa Eletrobras estratégica do crescimento da nação brasileira, o futuro da nossa geração, se entregue também a grupo multinacional. Essa é a visão mesquinha, pequena, de quem acha que só o lucro pode trazer resultado para a sociedade e para o país. Eu penso que o grande lucro que o país pode ter é a felicidade do seu povo. Esse é o lucro que o país pode ter. E para buscar felicidade, nós temos que ter emprego, nós temos que ter distribuição de renda, e nós temos que ter esse mecanismo necessário para fazer a economia crescer. E combustível e energia são fundamentais para o crescimento da economia. Ainda sobre esse tema, a Embraer escapou de ser vendida para a Boeing agora por motivos outros, não que não fosse o desejo do governo. Se o senhor puder explicar para a gente qual a importância de uma empresa como a Embraer, que é uma empresa de tecnologia de ponta e nacional? Você tem países como a Coreia, você tem países como o Japão. O Japão é uma ilha menor do que a maioria dos estados brasileiros. E tem esse crescimento econômico, esse potencial de exportação de automóveis, de tecnologia de ponta, justamente porque desenvolveu a sua indústria de ponta. Nós tínhamos toda a nossa capacitação, nossa qualidade, formada pela Embraer, que começou ainda estatal, depois foi privatizada, mas tinha a maioria das suas ações na mão de empresários nacionais junto com o governo. Nós precisamos ter tecnologia de ponta, porque sem tecnologia de ponta, nenhuma nação do mundo se desenvolve. E a Embraer desenvolveu a tecnologia de ponta em aeronave, algo que traz muito valor agregado, traz impulsos para o país, disputado, inclusive, entre as duas, três maiores do mundo. É um crime o que se faz com uma empresa, com a tecnologia de ponta nacional, desenvolvida e respeitada, muito bom, o mundo inteiro, que não se tentou fazer com a Embraer. Graças a Deus, a justiça impediu isso. E vamos ver se a gente retoma a Embraer para a mão do povo brasileiro. Eu fico por aqui, mas você pode falar com a gente pelo WhatsApp. Só anotar, DDD 11930813336. Até amanhã! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Legenda Adriana Zanotto